Música Muito obrigado Parece o tempo de Jesus Quando as pessoas chegavam E a hospitalidade Era vir Lavar os pés Esse aqui é o feijãozinho E lá é o arroz E depois o que você come junto? O arroz e o feijãozinho E a farinha E a noite? A noite é o que sobra do almoço E a manhã? Aí é o que vai sobrando A gente vai fazendo O arroz e o feijãozinho Se tem um ovinho a gente come A tua mistura seria o ovo E a carne você consegue Eu não sei quanto Quanto dia comer assim uma carne Ah, pra ser bem sincera Geralmente é uma vez no mês Quando a gente pega um dinheiro Que sobra né? Aí a gente compra uma carninha Com costela né? Para cozinhar para as crianças Mas é mais louco essas coisas E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.